Olá pessoal, aqui estou para mais uma história de Voluza. Desta vez teremos brilhos e músicas, porque a história de hoje é noite de rodas e pirilampos. Ouçam e vejam. Aconteceu logo após o café da noite. Ainda estavam todos à mesa quando as luzes se apagaram. Gritos. Apesar de estarem juntos, alguns ficaram com medo e procuraram o colo da Voluza, que quase vira a mãe sariguê novamente. Mas ela convidou todo mundo para sair. Vamos ver a noite como é de verdade? Oxente, vó, existe noite de mentira? Ivana perguntou. Eu não vou dizer nada agora. Vejam vocês mesmos. Impacto foi grande. Assim que chegaram na varanda, se viram arrodeados de incontáveis luzinhas esverdeadas que se moviam. Eram muitas, muitas mesmo, deixando os meninos intrigados e maravilhados. Enquanto os outros boquiabertos apenas olhavam de um lado para outro, Murilo esclareceu. Gente, são vagalumes, mas nunca vi tantos assim. Sim, são vagalumes também, chamados de pirilampos. Voluza disse. Que lindos esses chuvisquinhos de luz! Rafaela exclamou. E que lindo o nome também, pirilampo! Janaína observou. Mas onde estavam? Por que vieram todos agora? Duda quis saber. Eles sempre estão por aqui. Vocês não viram antes por causa das luzes? Respondeu Voluza. Lúcia tosse candinheira e vela. Porém, Voluza pediu para ela levar de volta o apagar. Não queria ofuscar as luzes da escuridão. Logo levou os meninos para o ar livre no torreirinho. Novo espanto quando olhar o céu. Uau, vó! Que que é isso? Areal brilhante de estrelas. Assim, Mari expressou sua surpresa e encantamento. E parecem vivas. O céu todo anda no treme-treme coloridinho. Matilde observou abismada, sentirá os olhos do firmamento. Ué, até parece que os pirilampos foram lá para cima. Observou Rafaela. Voluza pediu aos maiores que fossem buscar as esteiras de taboa. Nelas, a turma deitou para poder melhor apreciar a abóbora celeste sem cansar o pescoço. De vez em quando, alguém chamava atenção para uma estrela cadente. Viu? Viu? Ah, quando avistar uma estrela, faça um pedido que será atendido. Voluza ensinou. E Lúcia completou dizendo, só não pode apontar a estrela cadente com o dedo, porque nasce verruga. Levaram bom tempo na contemplação. Voluza explicou que as estrelas cadentes, na verdade, não são estrelas, mas meteoros. Os meteoros, ou outra partícula cósmica, que ao entrar na atmosfera da Terra, explodem deixando um rastro luminoso atrás de si. Os meteoros costumam se demanchar no ar inteiramente. Quando algum chega até o solo, passam a ser chamados de meteoritos. Voluza também fez notar que nem tudo que está no céu são estrelas. A gente chama tudo de estrela, mas não é certo. As estrelas são um tipo de astro. Sem, vó, também existem planetas, cometas, satélites, atalhou Janaína mostrando que tinha aprendido bem as lições da escola. Isso mesmo. Reparem. Os astros que a gente vê piscando são as estrelas. E os que parecem parados são os planetas. A Terra é um planetinho azul. Poxa, vó, será que de lá dos outros planetas se vê nossa Terra? Será assim também um pontinho de luz? Murilo indagou. Sim, e é tão pequeno que de galáxias mais distante a Terra não passa de um grãozinho. Eita, vó, que grãozinho é esse que cabe tanta coisa? Eu, hein? Então uma galinha gigante pode nos engolir? Perguntou Rafaela provocando risos. Voluza ainda mostrou as constelações do Cruzeiro do Sul, Astros Marias, o planeta Vênus, tão brilhante que se confunde com a Estrela, sendo chamado de Estrela Dalva por ser o último astro a desaparecer de manhãzinha, e de Estrela Vésper por ser o primeiro astro a aparecer no início da noite. Daí a pouco, Voluza começou a cantar. As meninas maiores que já conheciam a cantiga de roda foram tirando versos. Sentadinha no capim, molhadinha de sereno, escrevendo uma cartinha pra mandar pro meu moreno. Uma cantiga puxava a outra. Fui no mar buscar laranjas, coisa que no mar não tem. Voltei toda molhadinha das ondas que vão e vêm. Não demorou muito e todos se levantaram das esteiras e passaram a brincar de roda. Lúcia e Voluza com eles, de mãos dadas, giravam entre os pirilampos da terra e o pirilampo e já do exasto no céu. E as cantigas se sucediam. Das canções lentas, quase acalanto de Niná, passavam para outras mais animadas, quase samba de roda. É bola, é bola, você diz que dá, que dá. Você diz que dá na bola, na bola você não dá. Sai, 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 ô piaba, saia da lagoa. Bota a mão na cabeça, outra na cintura. Dá remelexo no corpo, dá um brigada na outra. E tanto cantaram que passaram da hora de dormir. Só pararam porque a luz elétrica voltou apagando os pirilampos e as estrelas. Foi uma bela noite aquela. Bem, já que o pessoal da história foi dormir, só não resta aguardar pelo próximo vídeo. Até lá! Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com os amiguinhos, se inscrevam no canal e cliquem no sininho para receber novos vídeos. Muito obrigada! Texto, narração e edição de Gil Cabandeira. Imagens do arquivo pessoal e da internet.